Fala galera, meu nome é Rodrigo, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo é um bate-papo sobre a tragédia que aconteceu em Brumadinho, em Belo Horizonte. Creio que todos já estejam sabendo, uma barragem da Vale rompeu e cerca de 350 pessoas estavam desaparecidas. Parece que 180 e poucas foram resgatadas, 9 mortes confirmadas e agora há pouco encontraram um ônibus com funcionários da Vale, provavelmente todos mortos. E muita gente está tentando fazer política em cima desse assunto. E, bom, infelizmente essas são as pessoas que votaram contra o Bolsonaro e agora estão querendo culpar o Bolsonaro. com 25 dias de governo. Bom, se a gente voltar um pouco atrás, a gente lembra da tragédia de Mariana, que ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, se eu não me engano. Uma barragem rompeu da empresa Samarco, que tinha metade do capital de uma empresa inglesa, e a outra metade pertencia à Vale. A barragem rompeu, diversas pessoas morreram, se eu não me engano, 120 e poucas pessoas morreram. Houve também um desastre ambiental, porque parece que a lama chegou até o Rio Doce e prejudicou as pessoas que viviam ali de pesca. Além disso, além de funcionários, várias outras pessoas que moravam na região morreram, perderam tudo. Alguns processos rolaram contra a empresa. As pessoas que moravam na região continuam morando com casas alugadas pela empresa Samarco. Até hoje, indenizações, pelo que eu sei, não foram pagas. E o pior de tudo, os culpados não foram punidos. A tragédia de Mariana aconteceu dia 5 de novembro de 2015. E no dia 13 de novembro de 2015, parece que tinha uma lei que rolava lá desde 1990, que finalmente foi assinada pela Dilma, pelo governo do PT, que decretava que todo rompimento de barragem era um desastre natural. E isso, eu não entendo nada de direito, mas parece que isso impede hoje que sejam punidos os verdadeiros culpados. Então, o que faz diante de uma situação dessa? Aplica-se uma multa na empresa. Então, o que o governo agora fez? Bloqueou cerca de 1 bilhão de dólares, se eu não me engano, da Vale, mais uma multa de 250 milhões, botou lá não sei o que, não sei o que lá, está dando todo o apoio. E o caramba, mas o fato é que vidas foram perdidas e não serão recuperadas. O que acontece? Por conta das nossas leis fracas, empresas como a Vale e tantas outras, Petrobras, vivem acontecendo esse tipo de coisa aqui no Brasil, cometem esses genocídios, porque o que aconteceu agora foi um genocídio, e também o que aconteceu em Mariana foi um genocídio. e paga-se uma multa de 1 bilhão, 1 bilhão e alguma coisa, 250 milhões, né, pelo jeito, mas 1 bilhão bloqueado, que corresponde a o que para uma empresa como a Vale? Corresponde a nada. Uma empresa que está presente em cerca de 30 países, e você já viu a Vale dar um mole desse em outro lugar do mundo? Já viu? Não. Não viu. Pelo menos eu não vi. E o que acontece? As pessoas estão indo para cima do Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou que vai acabar com a indústria de multagens ambientais, o que eu acho também que seja um erro. No meu entendimento, é um erro. No meu entendimento, tinha que enrijecer cada vez mais, e passar leis cada vez mais duras, principalmente para que os verdadeiros culpados, os indivíduos, sejam penalizados. porque é um absurdo que as pessoas percam a vida. Aí a pessoa fala, o cara fala, não, mas a empresa é privada, o cara recebe insalubridade, o cara recebe adicional de periculosidade, e ele assume os riscos, mas não é bem assim. Não é bem assim. As empresas não querem investir nesse tipo de prevenção de acidente, porque isso não gera lucro. Isso não gera lucro. E a multa aplicada, geralmente é muito menor do que você financiar um projeto, criar um projeto, para verificar todos esses possíveis problemas. É inadmissível que a empresa tenha feito um projeto, depois de Mariana, para verificar as barragens, tenha dado um resultado, como o presidente da Vale falou, olha, o risco de desabamento era muito baixo, o que apontou lá o técnico, e o resultado seja outro, a barragem seja rompida, e mais pessoas mortas. É inadmissível. O Brasil não tem terremoto, não tem furacão, não tem maremoto, não tem tsunami, o Brasil não tem nada disso. Então, é inadmissível que o resultado apresentado no laudo seja um, e aconteça uma barbaridade dessas. É inadmissível. E o que vai acontecer com os envolvidos? Nada. Absolutamente nada. Não aconteceu em Mariana, não vai acontecer agora, porque tem um decreto, assinado pela presidenta Dilma Rousseff, que diz que todo rompimento de barragem é um desastre natural. podia ser evitado, podia ser evitado, mas a gente percebe que, pelo menos a minha experiência de vida, percebe que a grande maioria das empresas não ligam nem um pouco para a segurança do funcionário, porque eu já vi esse tipo de coisa acontecer de perto. o responsável por uma situação que apresentava risco, se omitir, quer dizer, receber várias informações, vários laudos técnicos, que determinada problema, apresentava uma situação de risco, uma pessoa perder a vida, perder a vida, e acontece o quê? Nada. Vai para a justiça, e paga lá, perdeu a vida, então toma esse dinheiro aí, vai lá e compra o teu Corolla, e fica quietinho, porque é isso que vale a vida da pessoa que você perdeu um Corolla, ou cinco Corollas, ou qualquer merda, dinheiro. Se você acha que a vida das pessoas vale em dinheiro, você continua concordando com esse tipo de conduta. os responsáveis tinham que ser punidos, tinham que ser punidos, e a gente sabe que se forem punidos, se alguém for punido, vai recorrer até o STF, quando chegar lá no STF, o STF solta, o Gilmazão solta, então, mais uma vez, fica provado aqui que o Brasil não é um país sério, as mesmas pessoas que estão acusando o Bolsonaro de leniência por conta dele ter dito que vai acabar com a indústria das multas, como Dilma Rousseff, Glaze Hoffman, a resistência, a galera da resistência, são as mesmas pessoas que ficaram caladas quando aconteceu o desastre de Mariana, e quando o PT foi lá e assinou o decreto, dizendo que todo rompimento de barragem era um desastre natural. Então, agora, o presidente da Vale falou, não, dessa vez não tem desastre natural, não, foram só as pessoas que morreram mesmo, e eram nossos funcionários. Beleza, e aí? E aí? Sabe o que é pior? Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. E talvez os mesmos caras que fossem responsáveis lá pela conta sejam os mesmos ainda, talvez sejam os mesmos. Quem foi a empresa que fez a porra do laudo técnico? Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. A gente já viu diversos desastres como esse acontecerem aqui no Brasil e levarem pessoas, funcionários da empresa e também habitantes da região. Nunca acontece nada. Quem perdeu, perdeu. Foda-se. O pessoal de Mariana continua sem casa. O lugar continua. Um lamaçal completo. Quanto tempo o Japão demorou para se reerguer depois do tsunami, que foi muito pior? se eu não me engano o tsunami foi mais de 100 mil mortos, se eu não me engano. Devastou tudo e o Japão está lá. Lá em Mariana, três anos depois, a porra continua um lamaçal tremendo, ninguém foi punido, ninguém recebeu indenização e é isso aí. E é isso aí. Tem gente querendo engrandecer o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro foi na região, o Bolsonaro fez... No fermado com obrigação, cara. No fermado com obrigação. Agora, quero ver, e é lógico que não depende só dele, mas ter peito para colocar essas empresas no lugar que elas deveriam estar, que é abaixo do Estado. Não é que essa porra de capitalismo e o caralho, não, porque é isso aí que acontece quando o Estado não regula de forma correta a ação dessas empresas. Vê se eles não olham sei lá, na Suíça, na Noruega, nos Estados Unidos. Vê se eles dão mole lá. Não, mano, aqui no Brasil, foda-se. Aqui no Brasil, pode. Qualquer coisa, paga um bilhãozinho ali que está tudo certo. Então, pessoal, é isso aí. É nóis. Até a próxima.